Olá, a ministra Maria do Rosário da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República participou da cerimônia de encerramento da nona Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente realizada em Brasília. Foram quatro dias de eventos que reuniram mais de 3 mil participantes de todo o país. Veja como foi. Meus amigos, delegados e delegadas, a nona Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu quero pedir um minutinho de atenção para vocês, para que juntos possamos dizer a Ivete Sangalo o que nós trabalhamos aqui nestes dias para que os direitos das crianças e adolescentes do Brasil sejam respeitados. Ivete, muito obrigada por vocês estarem aqui. Essa conferência tem representantes... Gente, só um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Olha só. Vamos contar um pouquinho para a Ivete as coisas que a gente fez aqui. Olha só. Essa conferência, Ivete, essa conferência Brasil, ela tem representantes de todos os estados brasileiros. Foram escolhidos nos municípios. Entre os representantes estão pessoas que trabalham todos os dias do ano para garantir os direitos das crianças e adolescentes. São professores, professoras, pessoal dos conselhos tutelares, dos conselhos de direitos da criança e do adolescente. E esta conferência teve também uma novidade muito importante. Nesta conferência, as crianças e os adolescentes tiveram vez e voz e falaram aquilo que eles acreditam que deve ser o Brasil. A presidenta Dilma veio à conferência, falou com essa juventude sobre os direitos das crianças e os compromissos de governo. O presidente do Supremo Tribunal Federal veio à conferência porque nós precisamos estar integrados em uma grande rede de ação. E quando esta moçada toda sair daqui e for para os municípios e para os estados, eles vão trabalhar. Nós vamos trabalhar todos unidos para implantarmos um plano de ação para que todas as crianças e adolescentes sejam respeitados. Eu quero, portanto, dizer a vocês que nós convidamos com muita alegria a Ivete Sangalo para estar aqui, porque ela faz parte, ela está contribuindo como artista e como cidadã para um Brasil que respeita as crianças e os adolescentes. E isto, e agora nós queremos simbolizar nesta conferência, na qual nós selamos um acordo contra o trabalho infantil, pelo direito da criança, pelo direito da criança a não sofrer violência sexual, pelo direito à educação, pelo direito a crescer, pelo direito à família e à comunidade. Nós queremos homenagear a Ivete porque ela tem sido uma pessoa, uma pessoa, sobretudo uma pessoa, que tem colocado a sua voz por um direito fundamental de todas as crianças, de todos os brasileiros e brasileiras, terem um documento, o registro civil de nascimento. Ao longo dos últimos 20 anos, nós, quantos Beatriz que a gente conquistou? A gente avançou muito. De 20% para 6%. De 20% para 6%. Alguns anos atrás, 20% da população brasileira não tinham uma certidão de nascimento. Agora, nós temos ainda, mas veja como conquistamos esse direito. Nós estamos com 6% dos brasileiros e brasileiras que não têm registro civil de nascimento. Mas nós queremos que todas as crianças e adolescentes tenham seu documento, seu registro civil de nascimento. Nessa mesa também, nós temos a presença da delegada, da inspetora, Maria Alice, que coordena a Polícia Rodoviária Federal, fazendo o mapeamento de todas as estradas brasileiras para a proteção dos direitos da criança e do adolescente. Eu quero cumprimentar a inspetora Maria Alice, abraçar Ivete Sangalo e pedir que a gente possa entregar à Ivete a homenagem que nós preparamos para ela. Primeiro nós vamos ver um vídeo, Bruno me ajude. A gente vai ver um vídeo que Ivete fez, mobilizando o Brasil e falando do direito ao registro civil. E depois a gente vai fazer essa homenagem a ela, para agradecer através dela a todos os artistas brasileiros que têm a consciência de que são grandes artistas, porque o povo tem um grande amor a eles. E assim como nós, que governamos esse Brasil, olhando para o povo e sabendo de que devemos cumprir as nossas responsabilidades, Ivete Sangalo é uma artista, amiga da criança e que hoje recebe a nossa homenagem. Muito obrigada. Obrigada. Eu sou mais um brasileiro, com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também estou nessa corrente, me tenho que seguir em frente, o país inteiro está com a gente. A certidão é de graça, é um direito humano, o seu filho derogado é de ser brasileiro. A certidão é de graça, é um direito humano. Procurem na maternidade, no cartório mais próximo, ou informem-se na prefeitura sobre os mutirões. Eu faço a certidão ainda na maternidade, com seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir seus direitos e se registrar. Você é da família Brasil, e tenho o filho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro. Um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, governo do Brasil. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja, eu sou o sol, eu sou o céu e o mar, eu sou o céu e o fim, meu amor, é imensidão. Oh, 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 oh. Esse foi o Daniel, nosso adolescente representando o G27, vindo lá de Santa Catarina. E neste momento, a cantora Ivete Sangalo recebe das mãos da ministra a camiseta que ela utilizou na campanha, autografada por todos os adolescentes do G27, representando a 56 milhões de crianças e adolescentes brasileiras. E neste momento, convidamos a fazer uso da palavra a cantora Ivete Sangalo. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer, primeiro de tudo, dizer a vocês, obrigada pela recepção tão calorosa, tão gostosa. Agora eu tenho uma coisa para falar, que eu acho que é importante a gente ouvir, assim, especialmente porque eu sei que vocês gostam da minha voz, e através da minha voz, eu posso mudar muitas coisas, não só a minha vida, e a vida de muitos intimamente, mas como Maria falou, de forma coletiva, usando o fato de eu ser uma pessoa notada, para fazer com que outros sejam notados, com a mesma importância. eu acho que é uma palavra importante que rege a vida do ser humano, acima de tudo, é o respeito. O respeito é o que conduz o ser humano à felicidade, quando ele se respeita, quando ele respeita o próximo, quando ele respeita o lugar onde ele vive, quando ele respeita aqueles que vão estar futuramente naquele lugar, quando ele respeita a história da sua vida, e eu acho que tudo que foi dito aqui, tem muito a ver com essa palavra respeito. Eu ouvi você dizer também que muitos artistas têm que ter essa consciência. Eu me sinto uma felizarda, porque eu sempre quis ter a oportunidade de ajudar e de se fazer valer uma série de campanhas importantes para o nosso país, e para esse segmento que é tão incrível, que são as crianças e adolescentes, mas eu fui trazida por um caminho maravilhoso. Você me convidou, me deu a oportunidade de poder ser útil. Eu acho que essa oportunidade tem que ser dada a outros artistas também. Eu disse a ela, se você não me convocar, eu lhe dar anuncio para o centro. E eu acho que muitos artistas, não são poucos, muitos desse país, que é um país de gente muito bacana, e a gente quando se encontra, conversa, muitos artistas querem ter a oportunidade de ajudar. Muitos não sabem como, ou às vezes ajudam de forma miúda ou de forma equivocada. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, que toda criança, todo adolescente, todo ser humano, ele precisa ser respeitado. Porque a ele foi dada a oportunidade de viver, e essa oportunidade que ele dá, não somos nós, é Deus. E a gente precisa respeitar a vontade de Deus. E a gente tem que saber isso. Eu tenho um filho pequeno, e eu rezo todos os dias, para que nenhum mal aconteça a ele. Mas hoje eu rezo para todos os filhos de todas as mulheres, sejam aquelas biológicas ou não, mulheres que abraçam seus filhos biológicos, seus filhos de outras mulheres que não puderam criar, vós, tias, amigas, vizinhas, e os homens que são parceiros dessas mulheres. O que eu quero dizer a vocês é, sejamos todos delegados e delegadas dessa causa tão linda, tão importante, que é proteger a criança sem ver a quem, ou é parente, ou não é parente, é vizinho, é amigo, está na rua. Eu tenho uma amiga do meu coração, que me ensinou muitas coisas sobre isso, sobre essas atitudes, que é Xuxa, que é uma mulher engajadíssima nas questões das crianças, é uma mulher que luta diariamente, eu sou testemunha disso, me convoca diariamente. E a gente precisa alertar para isso, não há um futuro promissor quando não há amor, quando não há respeito. Então, eu disse a Maria, eu falei, me chame, me use da forma mais legal que vocês puderem, eu estou aqui disponível e carente de poder ajudar. Muito obrigada pela homenagem, e viva as crianças e os adolescentes desse país, é um país rico, vitorioso, e tem acima de tudo, amor no coração, que é o que a gente mais precisa. Obrigada a todos, adorei minha camisa, adorei a homenagem, me dane. Deixa eu ver. Vou pegar, peraí. Acelera, o coração, o coração, o coração, muito obrigada, meus amores. eu espero que eu tenha contribuído muito, viu? Obrigada, obrigada, um axé, um axé para a Ivete, gente, palmas, então. Obrigada. A nona conferência nacional dos direitos da criança e do adolescente agradecem a participação e a presença de todos, em especial, da nossa querida amiga, cantora, amiga das crianças brasileiras, Ivete Sangalo. Boa tarde a todos e todas. Você acompanhou a reapresentação da cerimônia de encerramento da nona conferência nacional dos direitos da criança e do adolescente, com a participação da ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A conferência teve como principais temas a política nacional e o plano decenal dos direitos humanos da criança e do adolescente. Outro resultado do encontro foi a criação do Protocolo Nacional para a Proteção Integral das Crianças e dos Adolescentes em situação de risco e desastres naturais. E o estabelecimento de um comitê gestor nacional para implementar as ações previstas no protocolo. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.